Estudou Filosofia no Seminário de São Carlos e Teologia na PUC de Campinas, licenciado em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Lorena. Fez mestrado em Teologia Moral pela Faculdade Nossa Senhora Assunção, também em São Paulo, e obteve o doutorado na Academia Alfossiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma. Trabalhou no Seminário de Ocesano de Filosofia em São Carlos, como diretor espiritual, professor de filosofia e reitor no Seminário de Teologia. Foi diretor também espiritual e reitor também. E também foi professor e membro da equipe de formação dos diáconos permanentes, onde exerceu diversas funções. Foi bispo auxiliar de Fortaleza, membro da Comissão Episcopal da Doutrina da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, membro da Comissão Episcopal do Mutirão de Superação da Miséria e da Fome da CNBB, secretário da Regional Nordeste e presidente do Departamento de Vocações e Ministério da CELAM, da CELAM, membro da Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB e presidente da Regional Nordeste IV. Em junho deste ano, em 15 de junho deste ano, foi escolhido como arcebispo de Brasília pelo Papa Bento XVI. A comunidade católica do Distrito Federal está em festa, senhor presidente, com a chegada de Dom Sérgio no Distrito Federal. E pelas suas primeiras declarações, demonstra estar plenamente sintonizado com os sentimentos da população de Brasília, com o papel espiritual e social desempenhado pela Igreja. Para encerrar, gostaria de dar as boas-vindas à vossa reverendíssima Dom Sérgio da Rocha, desejando sucesso no desempenho das suas atividades. Que Deus o ilumine nessa honrosa missão junto ao povo de Brasília. Muito obrigado, senhor presidente.